O videoclipe nasce quebrado, né? Porque o videoclipe, o audiovisual e o videoclipe, ele criam imagem, né? E tudo é escolhido. Se você filma desse lado, é porque você escolheu. Se você filma mais para baixo, é tudo uma escolha. E quando a gente escolhe filmar na quebrada, na periferia, mostrando a nossa vivência, a gente escolhe mostrar que aquilo também é válido ser mostrado, né? Se a gente filma uma parede sem reboco, a gente escolhe mostrar que essa parede sem reboco é uma realidade. E por diversas vezes a gente dá quebrada, não tem essa referência direta de que nossa vivência é importante, né? A gente não vê, por exemplo, uma alhação. Sergipe, Aracaju, Santa Maria, não tem tanto acesso nacional assim. E eu acredito que a gente, fazendo esses produtos, tanto clipes quanto outros materiais, aqui dentro, mostrando que aqui tem artistas, porque realmente tem, valorizando a galera, mostrando que, comunicando mesmo, comunicando que aqui tem artistas, aqui tem pessoas incríveis e que são tão importantes quanto qualquer um. Eu acho que, acho que, esse é o poder do audiovisual. Existem três tipos de gente. Os que imaginam o que acontece, os que não sabem o que acontece, e nós, o que faz acontecer. Seja bem-vindo ao Santa Sena. Esse é o meu país, Santa Maria, a maior favela do estado de Sergipe, onde também moram grandes músicos e poetas do estado e capital. Santa Sena é uma banca de moleques pretos sonhadores, que criam suas próprias oportunidades. Juntamos produtores e dependentes da nossa quebrada para fazer a cena acontecer. E vocês podem esperar. Músicas inspiradoras de vivências e sonhos de nós, jovens periféricos. Esse clipe é interessante até porque, como outros que eu pude dirigir aqui na quebrada, ele foi gravado lá no Morro, onde a gente acabou de gravar. Mais um lá, com estética diferente. E é isso. Mais um clipe estética diferente, com uma proposta diferente, e fez mesmo no local. Os músicos entrando, eles já estão atuando como músicos, mas como atores. É uma cena de um curta que daqui a pouco vira uma série. Né, mano? Porra, isso é muito louco, velho. Entendeu? E de onde é? Não, a cabine é na quebrada, velho. É aqui, entendeu? É com essa vontade, é com essa disposição. Isso me deixa feliz pra caramba, velho. Como é que vocês se sentem nesse vídeo? Caramba, é... Tem uma frase da Missida que, assim, eu... Eu sempre revisito ela e cada vez faz mais sentido. Que é, nunca volto pra sua quebrada de mãos e mentes vazias, né? É... Que cada vez faz mais sentido, assim. Hoje em dia, eu realmente consegui... Consegui trabalhar com audiovisual. Claro que eu não... Enfim, eu consegui ter um acesso maior. Trabalhar com pessoas diferentes, ter conhecimento, ter network. E é muito bom e quero cada vez ter mais, né? E... E eu percebi que... No final das contas, é... Mais simples do que a gente imagina, sabe? Claro que a gente tem que ter oportunidade, ter conhecimento. Mas é possível fazer assim. Eu comecei editando... É... No meu quarto. Com uma mesinha, assim... Super pequenininha, com puff. Caramba, editando, pá. Mandava os vídeos pro pessoal gostar, meu caraca. Eu tô fazendo isso daqui. Tá, tá. E tem uma... Começou a doer minha coluna. Eu rapaz, precisei de uma mesa. Aí eu fui fazer um orçamento. Achei caro, né? Pra não ganhar... Não tinha esse orçamento. Aí eu fiz uma mesa de pallet. Tá, tá, tá. Três dias. Montei lá na sala da minha mãe. E... Foi pra uma cadeira normal. Aí tem essa foto aqui. Era lá na sala da minha mãe. E... Aí fui pra uma cadeira normal. Melhorei a coluna. Só que a bunda doía. Aí comprei uma cadeira melhorzinha. Isso lá. Aí agora eu... Casei. Tô na minha casa. Consegui montar esse escritório com audiovisual. Assim, 100% com audiovisual. É... E tem bastante coisa. Claro que, enfim... Ainda tem voos maiores pra alçar. Mas eu fico muito feliz, assim, com tudo que eu consegui. E... Eu... Eu vejo que... Realmente... Na verdade, eu quero mostrar pra galera que é possível. Assim, galera. A gente... Mesmo que a gente não tenha oportunidades, como a gente falou no filme. A gente pode criar nossas próprias oportunidades. Claro que vai demorar um pouco mais de tempo. Mas... A gente pode fazer. Lampião, 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 Lampião. Sempre na busca do cash, eliminando o coxão. Lampião, 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 Lampião. Respeita a tropa cangaço, NG tá em casa do sertão. Lampião, Lampião, Lampião. Lampião. Sempre na busca do cash, eliminando o coxão. Lampião, Lampião, Lampião. Lampião, Lampião. Respeita a tropa cangaço, NG tá em casa do sertão Então, mano, acredito eu que antes de tudo é a gente expirar sons, né? Porque nessa própria música, tem um verso que eu canto, né? Cada cor recorre na cidade louca, onde eu expiro sons pra outras pessoas Onde quem pode mais sempre chora menos e quem tem de menos sempre corre atrás Vivendo de sons, vencendo barreiras, papo de visão, geladeira cheia Ou seja, antes de eu gravar esse clipe, mano, rodava um giro na quebrada, tá ligado? Em qualquer outro lugar, pá, a galera me sacava só pelo freestyle, né? Pelas imas, pá E aí tive o prazer e a honra, né? De conhecer o mano Luan Ali, né? De trabalhar junto com esse maestro louco A gente produzia esse clipe, mano E a resposta desse clipe, irmão, veio no ao vivo, tá ligado? No agora Soltamos o clipe, pá Um dia depois, acho que um dia depois não, mano Acho que no mesmo dia a galera já dá quebrada, tá ligado? Já viu, já me viu como outros olhos, tá ligado? Estilou Não é mais o neguinho da rima, tá ligado? É NG Lampião da rima Morador da nossa quebrada que representa Porque eu assisti o clipe dele, mano E foi gravado aqui na nossa quebrada, tá ligado? E tá uma questão de representatividade, tá ligado? Cabeça, ó Uma parada desse nível, tá ligado? Um jovem preto periférico de 24 anos Nordestino Daqui de Santa Maria, com muito orgulho, tá ligado? E através dos meus trampos, dos meus clipes, dos áudios visuais Tô conseguindo romper e quebrar fronteiras e bolhas Por exemplo Meu som não batia daqui Vou citar o primeiro exemplo que é aqui no Brasil Não é daqui pra Alagoas Tá ligado? Mas depois desse trabalho e tudo, né? Movimentação Se reinventar, planejamento, né? Seguindo passo a passo O trampo tá indo pra Recife Minas Gerais, Goiás, Brasília, Porto Alegre Grandes artistas também da cena nacional Que eu menos esperava Tá entendendo? Acompanha o trampo através do clipe Ou seja, Shinazik Dark Alex, NSC Pessoas também com... Fora de outros ritmos Sabe? Como uma galera do forró Sertanejo Do samba MPB Blue Jazz Ou seja Isso é música, tá ligado? Isso é hip hop Apesar desse estilo ser diferente E assim Questão também de a gente poder viajar pra outro lugar Sem sair daqui, tá ligado? Fui parar pra pensar E o Luan A gente tava trocando ideia com um francês, mano Tá ligado? O cara de lá da França Que ouve meu trampo Aconteceu através dos clipes Tá ligado? Meu som tá batendo lá na Rússia A milhão, saca? Tem uns gringos chegando no meu privado Falar comigo que eu não entendo Mas, pá, manda o link de volta do meu vídeo Aí, pá, quando for botar no tradutor Tá lá, mano Parabéns, muito massa Isso é aquilo Ou seja, a galera já tá recebendo Aí você sente, né, mano Aí o coração bate mais forte NG tá em cada sertão Cada cor recorre na cidade louca Eu inspiro sonhos pra outras pessoas De quem pode mais Sempre chora menos E quem tem de menos Sempre corra atrás Vivendo de sonhos Vencendo barreiras Papo de visão Geladeira cheia Amor, você tá vazio Igual a sua mente Eles preocupado por seu presidente É, meus manos Manas e manes O nosso programa Periferia Tá terminando Mas você pode entrar em contato Com a gente Através do nosso e-mail E também Siga a gente Nas redes sociais Curta Comenta E compartilha Muita xé Paz e luz Tamo junto Salve rapaziada Aqui é a NG Lampião da Rima E a NG tá em casa E hoje no Periferia Vocês vão ver o meu clipe É a rua Produzido por Lonale Aquele monstrão Tamo junto Muita xé NG tá em casa Pernos LA Vem com nós Sou tu quei tu sim Fui pra Buda City CSA de filme É a rua Pernos LA Não tem pra trocar Não queira testar É a rua Isso aqui é ganhar ou perder A todo instante Vida relevante Que eu levanto Com vontade de partir Pra correria Bota comida na mesa Tô vivendo uma má fase Mas eu sei que vai virar Porque tudo é questão De uma certeza Tudo é questão de certeza Tudo é questão de limite Tudo é questão de acreditar Eu boto fé e acredito Tudo é questão de certeza Tudo é questão de limite Tudo é questão de acreditar Eu boto fé e acredito O band não para Pique pra questão Prepara pedrada pesada Fichando a porra do problema Preto pobre perigoso Procurando pela paz Porém meu parça Zero de paciência Nossa tropa tá no corre Sai da frente Só os preto tá no jogo Sai da frente Ali é que tá na tropa Sai da frente É tudo nosso Fima quente Sou tu quei tu sim Fui pra Buda City CSA de filme É a rua Pernos LA Não tem pra trocar Não queira testar É a rua Zona norte é nóis Zona sua base Zona oeste tá grande É a rua Só os de verdade Vai poder gritar Vai poder pinchar É a rua Sou do gueto sim Fui pra Buda City CSA de filme É a rua Fé no CLA Não tem pra trocar Não queira testar É a rua Zona norte é nóis Zona sua base Zona oeste tá grande É a rua Só os de verdade Vai poder gritar Vai poder pinchar É a rua É a rua pra mim Tá ligado A intenção foi de criar Não só pra mim Tá ligado Mas a galera que tá no dia a dia Tá ligado Uma mãe de família Que tá no Procorre Tá ligado Uma paixineira Um pai de família Tá ligado Um moleque que tá indo pro Sinal Os baleiros E os irmãozinhos aí Também que tá no dia a dia aí Tá ligado Então é a rua Não só pra mim Mas pra toda essa galera aí Mano É um hino Tá ligado É um grito de socorro Tá ligado